Olá, 27 de março de 2020, seja bem-vindo ao Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino, a empresa com o propósito de reimaginar a saúde animal. E a gente encerra a semana com mais uma dica do médico veterinário Ingo Melo para limpeza e desinfecção do ambiente de ordenha, de curral, dos utensílios que são usados durante os manejos dos bovinos, dos suínos e também das aves. Então, vamos ver. Olá pessoal, meu nome é Ingo Melo, sou médico veterinário e gerente técnico da Ouro Fino. Para fechar nossa semana com dicas importantes sobre higiene, sobre controle e disseminação de doenças, o Ministério da Saúde informou esta semana, através de um comunicado, diversas recomendações que podem ser úteis no controle dessas doenças, incluindo a higienização, maneiras de prevenção. Dentre essas dicas, há uma lista importante onde informou o Ministério diversos ativos, os diversos produtos que podem ser utilizados na desinfecção de ambientes, na desinfecção de equipamentos, na higienização de diversos tipos de utensílios. Dentre os ativos desta lista, está a amônia quartenária, que está presente em uma das nossas soluções, o CB30TA Ouro Fino. O CB30TA Ouro Fino pode ser utilizado na desinfecção de roupas, de feridas, de reservatórios de água, de ambientes, de equipamento, na sua propriedade e na sua casa. Utilize o CB30TA para o controle de diversos tipos de doenças aí na sua propriedade e, com certeza, a disseminação das doenças será prevenida através do CB30TA. Lembre-se sempre que essas recomendações de limpeza e de higiene são fundamentais para evitar a contaminação do coronavírus. Vamos juntos nessa batalha para evitar a proliferação desse vírus pelo nosso país. E a gente encerra também essa semana aqui no Cestou com o depoimento do seu José Pires, que vocês já conheceram no Ouro Fino em Campo, e ele fala como é ser produtor de leite aqui no nosso Brasilzão. Esse é mais um produtor que contribui para a atividade leiteira de nosso Brasil. O leite já desde criança, meu pai tirava um pouquinho de leite e coisa, mas já faz 10 anos que eu estou aqui agora e aumentei a produtividade e venho mexendo nesse ramo já há 10 anos já. Eu tenho orgulho de ser um produtor rural. Uma que você está produzindo um alimento, né? Então, quanto mais saudável você produzir esse alimento, melhor. Apaixonado pelo leite. Eu já faz 10 anos que eu estou tirando leite e estou aprendendo ainda. Não vou falar que eu sou bom não, mas estou aprendendo. E procuro aprender cada vez mais, porque a gente não para de aprender. É vivendo e aprendendo. A tecnologia como aliada. Porque hoje se você não acompanhar a tecnologia, você fica para trás. O laticínio requer qualidade, quer qualidade no leite e tudo, então você tem que acompanhar. Da ordenha até a lavagem da ordenha, de tudo. Desinfetar a teteira de uma vaca para outra e coisa para eliminar a mastite, que é o que prejudica mais hoje no leite, né? Com parcerias é possível crescer. Aqui só vai para frente porque tem mais gente. Tem a Maria, tem o Felipe, que é meu gerro, que me ajuda, né? Que aí dá para levar um pouco, senão se for sozinho você não consegue fazer nada. Preocupação com a qualidade do leite. Quanto mais saudável você produz esse alimento, melhor. Porque esse alimento que a gente produz é criança e pessoa de idade que toma ele, né? Então eu acho que você tem que caprichar. Quanto mais você puder caprichar, melhor. Linda, essa história não é mesmo? Um ótimo exemplo para você que trabalha com pecuária leiteira. Se quiser rever outros vídeos aqui que foram exibidos no Orofino em Campo, acesse nosso canal no YouTube, youtube.com.br Orofino Saúde Animal. E no próximo bloco tem o time de atendimento ao cliente compartilhando as dúvidas que chegam pelos nossos canais. Fica aí que eu te espero aqui. Música Proteja seu rebanho com o melhor indectocida. Música Proteja com Master LP, a ivermectina 4% da Orofino Saúde Animal. Master LP combate parasitas internos e auxilia no controle de parasitas externos, proporcionando produtividade. Retenção de receita não obrigatória. Eficiência é com Master LP. Música Superion é a solução da Orofino Saúde Animal para o controle eficiente de carrapatos, bernes, moscas dos chifres e tratamento de bicheiras. Com formulação pioneira de dois modernos princípios ativos, o fipronil e o floazuron, o Superion age rápido e por longo período com fácil aplicação, evitando o estresse do animal e facilitando o manejo. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior. Superion Orofino em Campo está de volta e durante a semana a gente recebeu a participação da Juliane Pires, que encerra aqui com a gente na sexta-feira. Ju, obrigada, viu, por ter participado do Orofino em Campo e por trazer tantas perguntas pertinentes aí para quem acompanha o Orofino em Campo. Eu que agradeço. Ju, é sempre um prazer esclarecer as dúvidas dos produtores aqui no canal. Então, vamos lá, porque tem mais. Primeira na tela, posso utilizar o colostro de uma vaca que teve a lactação induzida. Nossa, que perguntinha boa essa. É, muito boa. No caso de indução de lactação, a orientação é descartar o colostro inicial, porque esse colostro, ele não é exatamente igual a uma vaca que acabou de parir. Então, descartar esse colostro inicial e após esse descarte, o leite é igual a uma lactação fisiológica. Certo. Então, outra dúvida. A vermifugação é importante para a reprodução bovina? Com certeza. A vermifugação, quando o animal está com verme, ele tem uma queda no desempenho, na produção e, consequentemente, também na reprodução. Então, pessoal, manter sempre o rebanho vermifugado. Se você quiser alguma orientação sobre algum produto em dectocida nosso para atuar nos vermes dos bovinos, entre em contato com a nossa equipe de atendimento, que a gente envia um protocolo para vocês compartilharem e conversarem com o médico veterinário que acompanha a propriedade. Tá certo, Ju. Obrigada mais uma vez, então, por ter vindo ao Ouro Fino em Campo. E até a próxima. Até, obrigada. Muito bem. Bom, e agora a gente vai ver uma dica para a produção de silagem. Porque durante a visita do Ouro Fino em Campo na região de Governador Valadares, Minas Gerais, eu conversei com um produtor que acredita na silagem. Vamos ver? Direto da região de Governador Valadares, a gente vai ter agora um bate-papo de produtor para produtor. Quero apresentar a você que acompanha o Ouro Fino em Campo, o seu Mário Dias Leão, produtor de leite da fazenda Recanto do Leão. E ele vai contar para a gente o segredo para uma boa produtividade. Né, seu Mário? Que na realidade não tem segredo, é investir em tecnologia. Exatamente. Hoje, se nós não partirmos para a tecnologia, nós estamos, como se diz, com os burros na água. Porque não importa se o produtor, ou grande ou pequeno, ele tem que partir para a tecnologia e tentar fazer o máximo em menos tempo. É o que acontece comigo. Eu sou produtor de silagem, de milho, e sou produtor de leite. E venho desenvolvendo um trabalho na minha propriedade, fazendo o FIV hoje, dos projetos da nossa cooperativa. Sou cooperado há 25 anos e venho dedicando a atividade do leite e de silagem de milho. Muito bem. O seu Mário Dias, ele é cooperado da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce, aqui de Governador Valadares. E o senhor, né, me disse que não tem que ter quantidade, mas qualidade. Exatamente. Porque o pequeno produtor, ele tem que trabalhar com qualidade e não quantidade. Porque quantidade ele não tem condição mesmo, mas ele tem que partir para a qualidade. Que é o meu caso. Eu sou um pequeno produtor de leite, onde eu estou fazendo FIV, do nosso projeto aqui, da nossa cooperativa. Porque eu quero, em pouco tempo, tirar leite só de vaca de FIV. Porque a silagem que eu faço, uma silagem de qualidade, uma silagem cara, para comer essa silagem tem que ser vacas que produzem acima de 25 kg de lactação. Seu Mário Dias, agora o senhor tocou num ponto super interessante, que é a questão da silagem, porque quem acompanha o Orofino em Campo sempre tem muita dúvida sobre silagem. Como produzir uma silagem com qualidade? Onde que está, digamos assim, aquele pulo do gato? Veja bem, eu já produzo silagem há oito anos consecutivos e, graças a Deus, cada dia eu estou especializando mais na área de silagem. Por quê? Você não aprende de um dia para o outro. Desde quando eu comecei, eu uso os agrônomos aqui da nossa cooperativa, eu tenho acompanhamento desde a preparação do solo até a última etapa, que seria o ensacamento da silagem. Então, esse acompanhamento é muito importante, porque você tem que produzir mais, a alta produtividade é o que te dá um retorno melhor. Então, o que acontece? Eu trabalho com esse acompanhamento aqui dos agrônomos da nossa cooperativa e uso na minha silagem, eu faço um acompanhamento, como se diz, estou aposentado, voltei para a minha área rural, é uma alegria minha, depois de percorrer alguns caminhos, voltei para as minhas origens. Então, o que acontece? Eu faço um acompanhamento desde o plantio, a preparação do solo até a colheta da silagem. E essa colheta da silagem, na hora de você colher, você tem que aproveitar o ponto do milho para você fazer essa silagem. E também, nós temos um produto que é da Ouro Fino, o inoculante, que é, como se diz, é a chave de uma silagem, porque esse inoculante, ele tira todo o mofo, todo o fungo que a silagem pode vir a ter, tanto debaixo da lona, como você vai ensacar. Então, o que acontece? Ele te dá uma qualidade na silagem que é diferenciada. A silagem feita com inoculante, ela fica igual gema de ovo. Quando se abre um saco de silagem, você vê o diferencial. E hoje, nós temos que trabalhar com qualidade e não quantidade. Por isso, eu aconselho a cada um que usa esse produto para ter uma silagem de altíssima qualidade, que é o caso da minha silagem, que hoje é uma silagem referência aqui em Livre de Valadares. O senhor Mário Dias está falando para a gente do Silosolve MC, que é o inoculante da Christian Hansen, parceira da Ouro Fino Saúde Animal. Então, o senhor abriu a silagem e está com aquele cheiro gostoso, dá vontade até de comer. Exatamente, entendeu? Você tem um aproveitamento de 100%. Não só naquela que você embala, naquela que você põe debaixo da lona também. Eu abro um silo de 50 toneladas, eu não perco ali 200 quilos de silagem. Os dois segredos de uma silagem são três coisas. Primeiramente, compactação. Primeiramente, é o produto da Ouro Fino. Depois, a compactação e depois a lona nova. É um produtor de leite que acredita na tecnologia e está tendo produtividade na fazenda. Agora, para finalizar, boa notícia, porque se você é da região aqui de Governador Valadares, o senhor Mário Dias, ele vende silagem, né? Exatamente. Já, como eu te falei desde o início, há oito anos nós comercializamos a silagem. E hoje a minha silagem é a silagem Irmãos Caboclo, fica na região de Marilac, na beira da BR, então não tem dificuldade em adquirir o produto. E esse produto é comercializado aqui na nossa cooperativa, onde essa silagem já foi feito vários testes na Capu. Ela tem tudo aquilo que uma silagem precisa para ser uma silagem aproximada de 100% de qualidade. O produtor pode só ligar para o senhor ou ligar aqui na cooperativa para comprar? Tanto tem aqui, como tem lá na minha fazenda. Seu Mário Dias, muito obrigada pela sua participação no Ouro Fino em Campo, compartilhando tanta sabedoria. Exato. Eu que agradeço essa oportunidade e quero dizer aos nossos cooperados e produtores que o segredo está na qualidade em tudo que se faz. Não é a quantidade, é a qualidade. Muito obrigada, seu Mário Dias. Bom, esse é o seu Mário Dias, um produtor de leite que acredita na tecnologia para ter produtividade na fazenda. Então, aqui na tela estão aparecendo os telefones para falar com o seu Mário Dias se você ficou interessado na silagem dele. Para conhecer as soluções da Ouro Fino, como os inoculantes, acesse ourofinosaudeanimal.com ou baixe agora no seu celular o aplicativo da nossa empresa. Tem para a versão Android, tem para iPhone e é totalmente gratuito. Partiu final de semana? Então, com algumas recomendações. Evite aglomerações, respeite o período de quarentena, lave sempre bem as mãos e passe álcool gel. São recomendações fundamentais para a gente evitar a contaminação do coronavírus. E aproveite esse momento que você vai ficar mais em casa para domingo, 9h30 da manhã de Brasília, assistir ao Ouro Fino em Campo. Começa 9h30 da manhã, viu? Eu te espero. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus